Mário Rosário, agora eu que pergunto, você já foi influenciada por algum youtuber? Já, meu youtuber favorito é o Drauzio Varela. E o que que ele te influenciou? A cuidar da saúde, Juliana. Ah, sim. Mas a gente vai falar de outra turma de youtubers aqui, e pra isso estamos recebendo Felipe Villicic, nosso colega de Veja. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Obrigado pelo espaço aí. Bem-vindo. Um papo bacana. O Felipe acabou de lançar o livro O Clube dos Youtubers, pela Gutenberg, que é um estudo, não dá pra não dizer que é um estudo, de quatro anos dos bastidores dos principais youtubers brasileiros. É a história, viu? Vem aqui, como é que... Conta um pouquinho assim, qual que surgiu o seu interesse e como você conseguiu se embrenhar nesse mundo? Como eu já cubro a área de tecnologia, lá na Veja, eu sou editor da área, além de algumas outras coisas. E também vale ver lá o blog, em Veja, a origem dos bytes, também de tecnologia. E eu já estava nesse meio, né? Então, desde 2010, principalmente, eu estava mergulhado já no mundo da tecnologia. Então, eu já frequentava esse mundo do YouTube e dos youtubers. Eu já falava com pessoas do próprio YouTube. Então, eu já conversei com o vice-presidente do YouTube. Visitei o YouTube lá em São Bruno, na sede deles. Tudo isso, eu já estava nesse meio. Mas o que mais me despertou atenção não foi nada dessa parte burocrática chata, né? Foi que eu estava um dia, numa festa, procurando o tema pra um novo livro. Porque eu tinha acabado de lançar meu livro anterior, que chamou Clique de um Bilhão de Dólares, que é sobre a história do Instagram. E aí, eu tinha lançado, e aí, com aquela ansiedade, falando, meu, agora eu preciso embarcar no novo, preciso embarcar numa ideia nova. E eu estava numa festa, que estava cheia de youtubers. E lá, eu olhei aquilo, e eu lembrei dos roqueiros, assim, de antigamente. Porque era uma coisa maluca, né? Você tem um bilhão de funk e só quer tocar aquele cara, que quer respirar o ar dele, sabe? Que quer estar próximo dele. E esse encanto que o youtuber faz hoje, mais do que o youtuber, o que chamam por aí de influenciador digital, né? Que aí une também Instagrammer, Twitteiro, que é o que todos eles são, né? Eles são tudo isso ao mesmo tempo, né? E esse tipo de fascínio, esse tipo de delírio, até às vezes, né? Em alguns momentos, é comparável ao que era o rock antigamente, e antes disso, os atores de Hollywood. Aí, quando surge Hollywood, nos anos 20, 30, tinha esse mesmo tipo de relação com os fãs. E aquilo me fascinou, e eu falei, eu preciso explicar isso aí, o que está acontecendo? E foi aí que, junto com a minha apuração, com o meu trabalho aí, que foi de quatro anos aqui, como a Mari citou, e também, nesses quatro anos, falei com mais de 100 youtubers, né? Então, foram mais de 100. Eu parei de contar nos 100, porque já era muito. Chega, chega. Mas passou, acho que deve ter passado os 150 aí, né? Mas eu falei com mais de 100 youtubers, além de amigos deles, gente do próprio YouTube, pesquisadores. Falei com um monte de gente, pra mostrar não um relato acadêmico, longe disso. Pelo contrário, é um relato de um observador. Alguém que estava lá, olhou tudo isso, E que loucura é essa, né? E que loucura é essa? Então, eu mostro mesmo bastidores. Então, tem tanto coisas mais apimentadas, né? Então, bastidores de brigas entre eles, que eu uso isso pra mostrar uma briguinha, sei lá, entre Felipe Neto e o Felipe Castanhari. Eles brigavam um monte, formaram dois clubes aí rivais. Eu mostro isso pra mostrar como é os bastidores, né? Como é a dinâmica dos bastidores desse mundo. E importa demais pra quem vê, pra entender quem é que está influenciando ele. Porque a grande descoberta é que, de um tempo pra cá, os youtubers influenciam de tudo. Então, eles influenciam a moda, a nossa opinião sobre celebridades, a nossa opinião sobre política. Então, você já tem até reportagem do New York Times dizendo, apesar de eu discordar com a conclusão deles, até falo isso no blog, mas que eles dizem que o Brasil fez a extrema direita por meio do YouTube, que o YouTube seria responsável por eleger nosso atual presidente e tal. Você tem esse tipo de análise hoje já. Então, você tem os youtubers que influenciam como as crianças pensam, como os jovens pensam, e também em quem a gente vai votar. Então, o negócio virou sério. E eu entro nesse mundo pra mostrar os bastidores. Então, o que compensam esses youtubers? Como é que eles estudam pra falar o que eles falam? Se é que estudam, né? O que que eles leem? Como é que eles se relacionam? Qual a opinião deles sobre política? Se eles vão falar sobre política? Se eles querem colocar um presidente lá? Como é que eles vão pra esse lado? Então, eu mostro essa transição, esse amadurecimento dos youtubers, pra onde eles vão, de onde eles vieram, como eles chegaram lá. Tá tudo aí pelo relato de um observador. Mas é um clube mesmo, né? Não literalmente ali, mas eles se organizam em patotas. Usa-se o termo patotas ainda. Eles se organizam... Em São Paulo, muito. Muito, né? Eles se organizam por afinidade, né? Existem grandes esforços ali. Até a história do Castanhari e do Felipe Neto, uma parte ficou de um lado, outra parte ficou do outro, né? Sim. Eles se organizam por afinidade, sim. Por tipos de afinidade até, né? Porque você tem o clube dos que jogam videogame, por exemplo. Então, daqueles que ganharam fama jogando videogame. Então, o Resident Evil, o Authentic Games e vários outros. Só que dentro desse clube dos que jogam videogame, tem uma outra divisão, que é com quem eu vou com a cara. Então, o Authentic, ele é meio que a voz de um grupo, assim como o Resident é de outro. Eles não se relacionam tanto. Você consegue ver isso até no canal deles. Com quem eles falam, aquelas collabs que eles falam. Então, quem eles trazem pra conversar com eles, quem eles ajudam a ter fama. Você tem esse tipo de dinâmica. Mas você também tem dinâmicas que se dão nos bastidores. A encrenca do Felipe Neto com o Castanhari, por exemplo, foi uma encrenca de bastidores. Que eu detalho aí. Foi a primeira vez que foi detalhada, foi no livro. Que eu detalho como se deu isso. Que foi primeiro... Começou como uma briga de negócios. Depois foi pro pessoal. Começou a envolver amigos. A ex de um. E aí a coisa começou a apimentar. Porém, é engraçado dizer e ver a conclusão disso que hoje eles se dão bem. Por quê? Porque aí, por uma outra afinidade, eles começaram a conversar de novo. Que é a rivalidade aí com o Bolsonaro, com alguns youtubers mais ligados à extrema direita. Tipo o Nando Moura, Olavo de Carvalho. Eles começaram a ter esses novos rivais. E aí eles começaram a se unir em torno de uma causa única também. E um inimigo comum ali. Um inimigo comum. Então é engraçado que... O fato é, eles se organizam como? Como a humanidade sempre se organizou. Né? Então, eles não são só aquela figura que a gente vê. Aquelas figuras que nós vemos na internet. Nos vídeos de YouTube. Porque muita gente, o fã, ele olha aquele cara. Ou aquela menina. No vídeo de YouTube. E já tira várias conclusões. Então olha a Lully. Ou olha a Nath Kreuser. Ou olha a Kefra. Ou olha o Felipe Neto. Ou olha o Felipe Castanhari. Ou quem for. E acha que é exatamente aquilo que ele tá vendo na tela. E não é bem isso. E como é que chegou aquela pessoa? Aquelas opiniões? Por que o Felipe Neto resolveu falar agora de Bolsonaro? Por que o Castanhari resolveu falar agora de Bolsonaro? Por que a Lully resolve falar de feminismo em dados momentos? Esses porquês são desenvolvidos nos bastidores. Não em vídeos. E é isso que eu mostro aí. E aí que tá o clube. Porque aí que eles se dividem em clubes. Como a gente se divide em patotinha. Na nossa vida normal. No condomínio onde eu cresci aqui. Não, tem uma informação. Vamos falar de bastidor, Juliene? Tinha, tinha. Eu tinha patotinha também. Mas eu não lembro muito. O Felipe e a Juliene se conhecem desde a infância. É, a gente já tem uma certa idade. Isso já tem 20 anos. Exatamente. Não, 20 não. Ai, mais. Mais, viu? 20 e tantos. Mais de 20 anos. Não 30 ainda, mas 20 e tantos anos que a gente se conhece. Mais de 20 anos. Vocês poderiam assistir os mesmos canais de YouTube. Se fossem outros tempos, então. Poderia, sim. Não são os canais da mesma patota. É, mas é que a nossa infância foi diferente. Porque ali a gente via na quadra. Pelo menos eu jogava a queimada praticamente o dia inteiro. Nas férias inteiras. É, e você via essa divisão na tua vida, né? Hoje você vê a divisão das pessoas por várias razões. Ideológicas, afinidade, gostos. Por várias razões. Você vê essa divisão na internet, no YouTube. E é como eles se dividem também. E isso se reflete no que eles falam. Isso que é importante ressaltar. Por que eu mostro esses bastidores? Porque toda essa picuinha, o que tem de pimenta aí, é o que cria aquela pessoa que depois vai influenciar a mente de milhões de jovens, em especial jovens. Então, se você tem lá o Felipe Neto falando de Bolsonaro, de posicionamento político. Se você tem a Kéfera falando de feminismo e tal. Se você tem vários youtubers falando sobre negritude. Ou se você tem a Mandy Candy, que é uma transexual, que também tá no livro, falando sobre a vida de transexual. Sobre preconceitos, né? Que ela é uma mulher transexual. Se você tem essas figuras falando no YouTube, de certa forma, eles falam dessa forma pelo que ocorre na vida deles. Pelo que eles acham de X ou de Y na vida deles. Então, é importante pro pai de um jovem que acessa o YouTube e vai ser, sim, influenciado por esse YouTuber. Até porque, quando você pensa hoje, a maioria das pesquisas, das últimas pesquisas, eu cito isso também no livro, das últimas pesquisas que saíram sobre quem influencia quem, os youtubers aparecem como os maiores influenciadores dos jovens no Brasil. Você pega a lista dos 10 mais, você tem só um que não é youtuber. Entre os maiores influenciadores da juventude brasileira. E quem é esse que tá de fora da lista? O que tá de fora da lista, se não me engano, era o Neymar ou o Lázaro Ramos. Era um dos dois. Eu quase certeza. Porque eu tô tirando de cabeça agora. Outro segmento, sim. Mas era de outro segmento, de outra área. De outra área. Mas são 9 de 10, né? É, eram 9 de 10 a última vez que eu vi. Então, é claro que os youtubers, eles não são só youtubers. Eles fazem outras coisas. Eles são atores, atrizes e… Empresários. Empresários, músicos. São outras coisas também. Mas a plataforma principal é o YouTube. E aí você tem, por exemplo, o único desses grandes influenciadores que é gay, assumidamente gay, é o Luba. Que tá entre os 10. Mas que também é youtuber, nasceu no YouTube é o quê? Ele também é várias outras coisas. Mas olha o poder que tem, né? Olha o poder que tem o youtuber hoje. Então é importante saber o que ele pensa e como ele se comporta, o que ele acha do mundo. E deixando claro. Eles falaram aqui comigo sabendo do motivo, né? Sabendo o que eu tava fazendo. Mas eles também acham importante isso. Eles também acham importante mostrar quem eles são. Porque é isso que influencia no que eles falam. E o que eles falam tem mudado demais. O Brasil, a dinâmica da política e tal. Eu tenho duas perguntas. A primeira eu queria saber sobre desses 100, mais de 100 youtubers que você conversou. Qual que é o ponto em comum entre eles? O que é o denominador comum? O que você viu que apareceu em, sei lá, mais de 90% ali dos seus... O único denominador realmente comum é que eles surgiram e explodiram no YouTube. Que eles viralizaram no YouTube, né? Usando aqui o jargão. É a única coisa que tinha em comum entre eles. Porque eles são muito distintos, né? Se você tem aí a história da Galinha Pintadinha. Que foi criada por dois empresários. Eu amo. Eu sou obcecada. Quem tem criança em casa sabe o poder desse bichinho. É, poderosa, né? Não, imagina. É maravilhosa a história da Galinha. Então você tem aí o poder da Galinha Pintadinha. Como ela surgiu, como ela se disseminou. Começando no YouTube e depois em todo lugar, né? Tá agora no Netflix, tá na TV aí, de todo mundo que tem filho, né? Na minha casa tem várias. Escova de dente. E é muito louco, porque o Felipe conta no livro a história da Galinha Pintadinha. Que é, eles queriam vender esse produto, né? Esse programa. Era um programa, na verdade, né? Pra uma TV e não rolou. Não se interessaram e esqueceram o vídeo no YouTube. Exato. E aí, o cara voltou seis meses depois do criador. E viu que tinha meio milhão de acessos. O que pra época era muito. Hoje não é tanto assim pra época. Era 2006? Isso era dois mil e... Por aí, dois mil e sete. Por aí, por aí. Mas aí, você pensa na força que tem aquele conteúdo de viralizar sozinho. E eu não duvido que foram umas dez crianças que fizeram ser assistido meio milhão de vezes. Assistindo no repeat. Porque é hipnotizante. Tinha, acho que o ano passado, o segundo vídeo mais acessado, com mais visualização, era daquela Marcha e o Urso. Um episódio específico. A Galinha Pintadinha passou a Shakira, em número... Eu não sei se é de inscritos ou de visualizações. Acho que é de visualizações. De visualizações. Passou a Shakira. E a gente recebeu o Arthur aqui, pra falar de música. Da One RPM. Da One RPM. E ele falou que o brasileiro não sabe brincar de streaming. Que é assim, uma... Ele conversou com a gente nos bastidores. Que se a gente gosta de um artista, a gente explode o número de players dele, que nem se compara em outros países do mundo. No YouTube é igual também, o número de visualizações aqui. A gente não sabe brincar de YouTube também. Vê muito, são milhões. É megalomaníaca o fenômeno por aqui. Sim. Eu vou responder essa pergunta, mas eu queria responder a pergunta anterior da Juliane. A gente é tudo emocionado. É, quer as características comuns. Porque isso é legal. Tratar, porque assim... Ok, a gente falou de Galinha Pintadinha, Porta dos Fundos. São casos excessivos, assim, né? Diferentes. A história é diferente. E realmente, cada caso é um caso. Mas tem uma coisa muito em comum entre eles. Quando você pega aquele youtuber típico. Aquele youtuber que o pai conhece como youtuber. Então, Felipe Neto, Kefra, né? Rezende e por aí vai. Aquele garoto ou garota que surgiu. A Mandy Candy também. Uma garota que surgiu lá, né? Quando você pensa nesse youtuber típico, o vlogger, né? Que fala da vida. Eles têm uma característica em comum. Algumas. Primeiro, tem um assunto muito sério que é tratado no livro. Que é a depressão. E que todos eles falam isso. E eu também concluí isso. E depois de até falar com vários psicólogos que não estão no livro. O livro, ele não vai pra essa parte do papo chato. Mas eu entrei no papo chato pra entender o que eu podia falar no livro. Né? Então é importante você falar, às vezes, com um psicólogo e tal. Pra entender o que você pode tratar aqui. Apesar do psicólogo não estar aí citado diretamente. E eles falam dessa parte de depressão. De como todos eles... Você repara, o Felipe Neto... Essa história nem tá aí, mas é uma história que eu sei dele. O Felipe Neto, ele surge lá em 2010. Num momento que ele tava muito deprimido com a vida. E ele tava numa revolta no banho. Assim, tomando um banho. Ele tava super revoltado. E aí ele resolve falar um monte de coisa que veio na cabeça dele. E ele resolve falar no YouTube. Sem pensar em dinheiro nem nada. Porque na época não tinha dinheiro rolando no YouTube. A Kéfera surge de uma maneira muito parecida. A Mandy Candy surge de uma maneira muito parecida. É aquela vontade de... Eu não consigo falar com ninguém. Eu preciso falar com alguém. A Natália Kreuzer, ela conta aqui a história dela. Também é assim... Ela era super rejeitada na escola. Era uma menina que as outras meninas perseguiam ela na escola. Por vários motivos que eu falo aí. E ela vai lá e se expressa no YouTube. E ela se encontra no YouTube. De repente, ela tem 300 mil seguidores, sabe? Então, eles procuram uma autoafirmação no YouTube. Principalmente esses que iniciaram. Hoje em dia é outra coisa. Hoje em dia, virou muito pop. Então, você tem de tudo quanto é tipo. Agora, aqueles que iniciaram a onda. Eles têm umas características em comum. Que vai muito para o lado da psicologia, né? Não dá para saber se eles ficaram deprimidos por causa do YouTube. Ou se eram pessoas que estavam tendendo a depressão. E caíram no YouTube. E deixando claro que eu não estou falando aqui de uma maneira pejorativa para a depressão. Eu sou uma pessoa deprimida. Clinicamente atestado como. Então, eu não estou falando nada pejorativo. Isso já é discutido, debatido. E a gente já entende que depressão é doença e pronto. Tem que ser... E precisa ser debatido. Então, isso é uma característica em comum. Eles precisavam falar algo. Eles tinham algo engasgado. Que precisava sair deles. Claro. Não estou falando aqui de galinha pintadinha, porta dos fundos. Que é outra coisa. Que veio de outra profissão. Outra raiz. E business. Agora, quando pensa naquele YouTuber típico. Sim, tem alguma coisa em comum aí. Você consegue ver. Aí, você tinha perguntado sobre... Mari? O brasileiro não sabe brincar. Aqui, bate pronta. O brasileiro sabe brincar de streaming? Sabe brincar de YouTube? A gente é muito maior que os outros lugares do mundo? Muito maior. Então, como público, a gente é o segundo maior. Se reveza, às vezes, com Índia e tal. Mas a gente é o segundo maior. Do geral, assim. O primeiro é Estados Unidos. Por várias questões. A gente seria o maior se tivesse uma educação digital maior no Brasil. E uma inclusão digital maior no Brasil. Se todo mundo no Brasil acessasse a internet, provavelmente a gente seria o maior. Pensando que lá nos Estados Unidos já tem uma inclusão enorme. E eles têm uma população maior que a nossa. E eles são o primeiro não tão distantes assim da gente. Então, sim. A gente... Aí, pelo sabe brincar, depende da perspectiva, né? A gente sabe brincar porque a gente brinca muito. Mas a gente é viciado demais. Então, eu falo disso também no livro. Há um vício preocupante em YouTube. E até em acreditar em tudo que se fala lá. Então, tem muitas fake news, né? Que agora ficou moda falar fake news. Que percorrem o YouTube. Você tem muitos filósofos que não são filósofos. Tipo Olavo de Carvalho falando um monte de bobagem no YouTube. E usando isso pra propagar. Você tem muitas pessoas espalhando mentiras graças. Então, falando do Olavo, por que eu tô falando isso dele? Ele é um cara que falou que refrigerante é feito de feto de bebês. Né? É um cara que já propagou ideias do terraplanismo. De que a terra seria plana. São ideias que indiscutivelmente estão erradas. Porque elas vão contra fatos. Simples assim. Então, o YouTube também vai pra esse lado perigoso. E nisso, o Brasil tá sendo influenciado mais do que qualquer outro lugar do mundo. Pelo YouTube. Na real, o Brasil, ele é influenciado mais do que qualquer outro país do mundo pelo YouTube. Então, não é forçado dizer que toda a nossa dinâmica de política hoje, toda a politicagem brasileira é feita no YouTube. Nós temos YouTubers que viraram deputados. Nós temos YouTubers que querem ir pra política. Nós temos ministros sendo escolhidos por um cara que, de fato, é um YouTuber. Então, realmente, no Brasil, a gente, pela gíria, vai. Seguindo a gíria, a gente não sabe brincar, né? Não sabe brincar. É, porque a segunda pergunta... A gente desceu pro play e quebrou tudo, né? A minha segunda pergunta era isso. Eles têm consciência da influência? E eles estão preparados pra receber esse tipo de pressão? Tipo, sabendo que o que ele falar ali pode ser... Pode fazer bem ou mal? Eles estão preparados pra isso? Então, as respostas são bem distintas aí. Bem, porque são duas perguntas bem distintas. Estar preparado é uma coisa, né? Pra falar e estar preparado pra reação é outra coisa, né? Você tem vários que estão, sim, preparados pra falar e que não estão preparados pra reação, né? O Drauzio é um exemplo. Ele tá super preparado, né? O Drauzio Varela, que ela acabou de falar. Ele tá super preparado pra falar de tudo que tá lá. Mas ele fez um vídeo de reação, por exemplo, que mostra como ele se espanta ainda com algumas pessoas que, por exemplo, o médico vai lá e fala de que vacine. Vacine seus bebês. É importantíssimo. Pra não pegar sarampo, por exemplo. Né? Que se disseminou muito pela falta de crença em vacinas. Que é algo que foi disseminado em muito pelo YouTube. Ele vai lá e fala e ele é a pessoa mais preparada pra falar aquilo. Mas talvez ele teve que se preparar depois pra entender a reação do público dele. Que é o que mostra nos vídeos dele. São coisas diferentes. Ao mesmo tempo, você tem youtubers que sabem demais lidar com a plateia. Olavo de Carvalho, o Nando Moura e vários outros que sabem demais lidar com a plateia. Eles são super carismáticos. Mas, ao mesmo tempo, eles talvez não estejam tão preparados pra falar o que eles se propõem a falar. São coisas diferentes. Agora, o que vale ressaltar é que os youtubers estão amadurecendo muito. Então, por quê, né? Primeiro, porque o público amadureceu. Então, o youtuber como youtuber, né? Não o YouTube. A figura do youtuber explodiu no Brasil em 2010, mais ou menos. Quando surge com o Felipe Neto, Cauê Moura, PC Siqueira, Lully, Nat Kreuser, Kéfera e mais alguns. Que surgiram lá em 2010. Outros que sumiram. Monarque, por exemplo. Não, eu lembro a minha primeira entrevista do... Eu fui pro Estados Unidos falar com o Mr. Guitar Man. Sim. Porque ele tinha ganhado um quadro no Fantástico. Por causa do canal dele de YouTube. Exato. E isso faz muito tempo já. Em 2010. É, então, em 2010. Então, em 2010, eles surgem. A profissão youtuber surge, né? É quando começa a ganhar dinheiro com isso, pelo menos um pouquinho. Depois, vários ficam milionários. Quando eles surgem, eles tinham 20 e poucos anos, alguns menos. Eles eram garotos e garotas que não estavam tão preparados pra falar de assuntos aos quais eles se propunham a falar. E eles assumem isso, hoje. Passado 10 anos, não só a plataforma, o site em si amadureceu. O youtuber amadureceu. Eles ficaram velhos, literalmente. Então, aqueles que tinham 25 anos, hoje tem 35 anos, né? Então, eles se viram no espelho e, assim, admiraram lá o reflexo de alguém que precisa ter mais responsabilidade. Que fala com milhões de pessoas e que agora é bom estudar mais. Então, eu vou dar um exemplo. O Felipe Neto, por exemplo. Ele, hoje, se propõe a falar de assunto sério. Correto? Mas, ao mesmo tempo, ele fez um curso em Harvard pra ir atrás de estudar mais. Ele tem uma biblioteca realmente invejável. Ele realmente lê igual um louco. Ele lê muito. Muito. Ele é um bibliófilo mesmo. Ele lê demais sobre educação pra crianças. Ele consulta pedagogos antes de falar algumas coisas. E não só ele, vários. Castanhari. Castanhari surgiu falando de história, de ciência, com não muita propriedade, convenhamos, assim, né? Lá no início. Hoje ele tem muita propriedade. E ele vai atrás de historiador pra falar sobre história. De filósofo pra falar sobre filósofos. Filósofos e por aí vai. Então, você tem uma série de youtubers. Você tem uma onda de youtubers que resolveram estudar. Mas agora também não são todos, né? Não são todos. Mas você tem... Conseguir separar ali quem realmente tem o conteúdo e quem... E aí que é importante saber o dos bastidores. É importante o pai se envolver, por exemplo. Aquele pai que fala... Pô, eu só vejo meu filho ouvindo sei lá quem. Falando um monte de besteira, xingando todo mundo. Falando coisas que não é verdade. Tá bom, pai. Então não é bom você se informar. Quem é esse cara? Quem é esse cara? E talvez indicar um outro youtuber pro teu filho ouvir. Em vez de só proibir. Indica um outro mais legal. Por exemplo, no YouTube você tem o E.M. Bugalho, falando de filosofia. Um cara que é formado na área. E que tem o que falar. Você tem o Pondé. Ah, mas o E.Bugalho é muito de esquerda. Ok, ouve o Pondé. O Pondé tá lá no YouTube. Ele é youtuber também. Então você tem vários, de vários espectros. Treinados pra falar. O problema é quando você deixa aberto pra ouvir um cara falando que a Terra é plana. E porque nem tudo é essa preparação do conhecimento, né? A gente tá falando ali de um grupo seleto. Porque ainda faz muito sucesso. Mergulhei numa piscina de Nutella. Olha só o que fiz não sei o quê. E olha só no que deu. Esses vídeos de coisas esdrúxulas ainda são um filão, né? Mas aí são coisas diferentes, né? Por exemplo, do Mergulhei numa piscina de Nutella. O Lucas, o Lucas Neto, ele se propõe só a fazer entretenimento pra crianças. Então faz total sentido ele mergulhar numa piscina de Nutella, né? Faz total sentido ele abrir brinquedos. Muita gente critica ele por isso. Eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, ele se propõe a uma coisa e faz só aquilo. Seria um problema se o Lucas, por exemplo, mergulhasse numa piscina de Nutella, saísse da piscina de Nutella e falasse que a Terra é plana. Sim, então, sem dúvida. Não é a proposta dele. Ele não é um cara que faz isso. Ele, inclusive, todo mundo critica, mas ele é um cara extremamente profissional. Ele tem uma equipe enorme, incluindo pedagogos, que ajudam a direcionar o conteúdo dele. E ele não se propõe a falar de outra coisa. Ele faz entretenimento pra crianças, o que a Xuxa já fez no passado. E se bobear com menos responsabilidade até. Ou com a mesma responsabilidade. Ele mergulhar numa piscina de Nutella não é agressivo pra ninguém. Tanto faz se depois uma criança vai encher uma piscina de Nutella e mergulhar. Mas foi uma pólvora, assim, nas redes sociais esse vídeo, né? Foi porque ele é ridículo por si. Mas ele se propôs só a ser ridículo. De novo, não é um cara que sai da piscina de Nutella e, de repente, quer filosofar. E vai pregar alguma coisa, é isso. E vai falar sobre LGBTQ, sabe? Não, não é essa a proposta dele. Se não é ótimo, o que me incomoda aí como audiência, e também como comunicador, como jornalista, como colunista, o que me incomoda são aqueles que mergulham numa piscina de Nutella, metaforicamente falando, e depois se propõem a falar de política, de filosofia, de sociologia. Aí você tem muitos exemplos. O que um guitarrista como o Nando Moura tem a falar sobre economia, que é o que ele se propõe como essa do capitalismo, que é o curso dele. E que na prática não te ensina nada. Nada. Eu vi lá como é o conteúdo e tal. Se você dá aquilo pra um economista sério, ele vai olhar e falar, gente, isso aqui tá enganando a galera. Isso aqui realmente está enganando. Aí que tá. O que o Nando Moura também, que é um guitarrista e tal, tem a falar que nazismo é de esquerda, igual ele falou. E sendo que ele parte do princípio só porque tinha comunista escrito no partido. É a mesma coisa se eu parasse aqui e me chamasse de um galã de Hollywood, e eu virei galã de Hollywood. Né? É, aí que tá o problema. É por chamar. Que aí falta conteúdo pra ele. Falta qualquer conteúdo, tanto que é muito fácil refutar o que ele falou. Porque faltava qualquer tipo de base pra ele falar isso. Né? Então, o que é diferente do um pombé, né? Concorde ou não com ele, alguém que estudou pra falar aquilo. E aí tem vários. Ou, por exemplo, a economista que faz economia pro My News, do Tabet. Lá é super profissional. Eu vou ouvir o que ela tem a dizer. Né? Ou quando um jornalista se propõe a falar sobre comunicação depois de um treino, depois de leitura, depois... É aí que tá a diferença. Né? Não mergulhar numa piscina de Nutella, simplesmente. Eu acho mergulhar numa piscina de Nutella do Lucas muito menos danoso do que todos os que falam que a Terra é plana. Né? É aí que tá, eu acho, que a distinção, né? Eu falo assim, mas é que aí tá, tipo, meio que o plano B, né? Porque, assim, a profissão da pessoa, tipo, teoricamente não é o youtuber. O youtuber, como no começo veio a Kéfera, que veio com essa proposta, né? Você tem uma mudança ali de... Da profissão da pessoa. Então, médio, eu acho que a profissão... Pra mim, ninguém é youtuber. Ninguém. É ninguém. Você fala aqui de youtuber, porque é uma maneira, eu até explico isso, é uma maneira que as pessoas aprenderam a lidar com esse cara que vai lá no vídeo falar qualquer coisa. Tanto que chamam gente de youtuber mesmo que nem tá no YouTube. Tipo, o cara tá lá no IGTV fazendo alguma coisa pro Instagram, né? Vai lá no Instagram e fala alguma coisa. E já chama aqui, ah, olha aquele youtuber novo. Porque virou uma maneira de se comunicar, né? Mais do que uma profissão, né? A mesma coisa é influenciador digital. Quer a palavra mais vazia que influenciador digital? Não significa nada, influenciador digital. Mas as pessoas usam porque foi uma maneira de caracterizar alguém, né? Porque na prática ninguém é youtuber. Ninguém. Ninguém, ninguém. Qualquer um desses. Ninguém é youtuber. Na prática, alguém é outra coisa. Então você tem um filósofo, Pondé, que vai pro YouTube com uma maneira de chegar no público dele. É um garoto que quer só se explicar ou... Mas mesmo eles não viram youtuber. É, então, ele é só um garoto. Felipe Neto é um empresário. Hoje. Hoje é um empresário. Com várias atuações aí em vários setores. E também é um comunicador. Ele virou um líder popular. Ele virou um líder popular de uma juventude. Né? O Nando Moura, além de guitarrista, ele virou um líder popular. Ele é outra coisa. Ele não é um youtuber. Né? O Olavo de Carvalho, ele é um ideólogo. Né? Uma coisa muito antiga. O que ele faz? Ele é um sofista. Ele é um sofista. O Nando Moura, um sofista. Vários outros, de esquerda, direita, sofistas. Né? Você tem o Henry Bugalho, que é um filósofo, mas que se propõe ao sofismo quando vai no YouTube falar sobre isso. Né? Você tem outros que são políticos. Mamãe Falei. Vários outros. MBL, que tem uma atuação muito forte no YouTube. O MBL é uma organização política que usa o YouTube pra outro fim. E você tem jornalistas que usam isso também. My News é um canal de jornalismo. O mais puro jornalismo. O mais clássico jornalismo. Feito pelo Tablet, mas com vários outros jornalistas lá. Então, aquilo é jornalismo e por acaso tá no YouTube. A Vice, que ganhou super força no YouTube. Mas o que eles fazem é jornalismo. E você tem músicos, você tem costureiras. Eu conversei com uma costureira que tá no YouTube, que é a costureirinha. Você tem galinha pintadinha que é entretenimento infantil e usa o YouTube. Você tem turma da Mônica no YouTube. Então é que eu tô mostrando que não existe o YouTuber. É só uma maneira que a gente aprendeu a lidar com a situação nova. É onde essa turma tá hospedada. Eles moram só no mesmo condomínio. Mas eles fazem coisas diferentes, né? É isso. Exatamente. É isso mesmo. Me definiu bem. E, gente, sempre sou eu, né? Que tem que falar que chegou a hora. A gente tem um quadro aqui de indicações. Vamos pra ele que a gente já tá estourando o tempo. O É Tudo Isso Sim. E, Felipe, acho que o que a gente queria pedir pra você de indicação ali é... Vamos falar dos seus dois livros, claro. E também algum conteúdo, algum YouTuber ou algum... Enfim, algo que dê pra gente pesquisar que ajude a entender melhor esse cenário aí ou que vale a pena de novas mídias. Qual que é um livro de cabeceira ali que vale a pena pra quem quer entender mais sobre internet, influenciadores, youtubers? São muitos, né? Eu sou contra a pessoa ler só um livro e sair achando que sabe tudo, né? Tem que tomar esse cuidado. Mas tem uma autora que eu acho ótima que chama Cheryl Turkle. Ela é uma professora do MIT e aí eu recomendo todos os livros dela sobre essa situação. Tem um que chama Alone Together. Então, seria Juntos, mas Sozinhos. É um livro que na parte da psicologia e tal me influenciou bastante e eu acho que vale dar uma procurada. Eu não sei se tem português pra ser sincero, por isso que eu falei em inglês. Não é esnobismo, não. É porque eu não sei se já chegou, mas vale procurar lá. Outra que é... Essa tem em português que é a Mariene Wolf. Também ótima. Que também faz vários livros sobre a relação dos jovens com a internet. É indo pro lado mais cabeçudo mesmo, né? Então, dessa relação da sociologia e tal. Vale também é um nome que vale ver. Outro que é legal se você quer saber mais de negócios e internet, tem o Peter Diamonds. Todos os livros dele, todas as produções dele. Ele é um cara que é da Singularity University, que é uma universidade. Singularidade é um termo aí muito pop na área da tecnologia e da física e tal. E que vale procurar. O Peter Diamonds também, os livros dele são ótimos. E ele fala dessa pegada de negócios. Bem, aí tem alguns. E de livro mais leve, recomendo os meus. Bora lá! Que é o clique de um bilhão de dólares sobre o Instagram e o Clube dos Youtubers sobre o YouTube. E também há pouco livro leve, né? Sobre essa galera. Porque a maioria é um livro que o YouTuber fez falando com os fãs dele ou esses livros mais cabeçudos, né? Então faltam mesmo livros mais no meio termo. Você tem um ótimo que é a eclosão do Twitter, que é bom. Que fala da história da criação do Twitter. Do Nick... Eu já vou lembrar o sobrenome dele. Acho que é Nick Bolton. Posso estar enganado, mas acho que é isso. É ótimo também que conta a história do Twitter e tem a loja de tudo também, que é a história da criação da Amazon. e também é ótimo. Eu li todos esses e esses eu super indico. E tem um... Pra quem quer começar, vale ler o da criação do Facebook, que é... Que originou o filme A Rede Social. Eu tô tentando lembrar o nome em português, mas é Bilionários por Acaso. Ficou em português. Vale ler esse livro. É bom pra começar. É um livro um pouco forçado. Logo no início fala que tem uma parte de ficção no livro, né? Que ele pegou a história real e deu uma... Deu um caldo de ficção aí. Mas é um livro que mostra um pouco da dinâmica. E tem dois blogs também, né, Felipe? Seus. Pra quem quiser acompanhar. Um na Veja, A Origem dos Bytes, que aí eu vou pra... Eu falo bastante dos bastidores da indústria, da tecnologia. Também faço crônicas sobre a dinâmica de redes sociais, a dinâmica da tecnologia. E o outro, que é um blog pessoal que chama Balada do Fih. E que aí eu vou pra uma linguagem mais solta aí. Que aí é menos ligada ao dia-a-dia, menos ligada ao dia-a-dia do jornalismo. E também vale falar, eu acabei de abrir um canal no YouTube pra publicar extras do livro. É isso. Eu comecei com uma entrevista com o Felipe Neto. Alguns trechos exclusivos de várias entrevistas aí que eu fiz com o Felipe Neto. E aí hoje mesmo, segunda, mas provavelmente quando você ouvir já não vai ser mais hoje. mas provavelmente quando você ouvir já terá lá, que é um podcast com o pessoal do Porta dos Fundos. E vai ter podcast também com mulheres que são youtubers. Aí vai ter outro de cultura nerd. Vão ter vários extras aí. É só procurar pelo meu nome mesmo, Felipe Vilicic. Provavelmente aí na descrição do vídeo vai ter como é meu nome, como é que se escreve. Vai ter o nome. Felipe Vilicic, dorme? Essa é a pergunta que fica no final desse episódio? Durmo, durmo bem, poxa. Não, porque a galera tem a impressão de que pra produzir muito você tem que dormir pouco, né? Na verdade é o contrário, né? Você tem que dormir bem e otimizar o resto do seu tempo. É, vamos destacar essa frase. Essa frase é importante. Precisamos anotar. Essa frase precisa estar no post-it, na nossa cabeça. É, para de entrar no YouTube pra ver o banho de besteira e faça coisas mais úteis. Aí você vai dormir bem. Olha lá, hein? Vamos, Juliane, suas indicações. Várias coisas que você falou, e a minha indicação, na verdade, é aquela... Você assistiu no Netflix o Follow Me? de um... Ele é um cara que estava quebrado de Dubai, ele estava... Segundo ele, ele falou que estava quebrado, chama Follow Me no Netflix. Ele estava quebrado e aí ele descobriu que, olha só, os Instagrammers ganham dinheiro. Então, ele queria virar um Instagrammer. Eu achei assim, é uma... É bem... Não teve nada de novo, tipo, o assunto que ele levou, assim, não teve... Não foi nada, por exemplo, privacidade hackeada, que tinha muito mais conteúdo ali. Mas ele, do jeito bem inocente ali, bem, tipo... Ai, estou começando aqui. Ele conseguiu umas coisas, ele fazia umas perguntas para os influencers mesmo, que são bem delicadas, assim, sabe? Do jeito dele, assim. E tirou... Me tirou... Me dei bastante risada, assim. Em um momento, ele tentou invadir o Facebook da forma mais esdrúxula, que é, tipo, entrando pela porta e falando, eu quero entrevistar. Eu quero conversar com... A Netflix tem bastante conteúdo, né? nesse sentido. A privacidade hackeada que você falou é outro, tem séries sobre, tem... Vale a pena dar uma... Uma fuçada ali. Achei muito legal ele questionando, tipo, ninguém se considera, por exemplo, o influencer que ele falou, tipo, ninguém é o digital influencer, tipo, o que é isso? Isso é uma palavra marqueteira do caramba, né? Total. Não tem o menor significado, né? E ele pergunta... Ai, não vou falar no final. Ele... Spoiler! E ele questiona isso, né? O que que... Ah, você se considera influencer? Achei bem curioso. E aí, você falou também, toda criança quer ser youtuber? Porque isso, você falou assim, ah, não existe o youtuber. Mas toda criança, incluindo no filme, tinha uma criança ali, eu quero ser youtuber. Porque ela quer ser ela mesma em algum lugar, né? Ela quer se descobrir, ter uma plataforma pra isso. Isso que é engraçado, né? Porque o YouTube serve pra dar visibilidade a quem você é também. Independente de quem você é. Então, no fundo, o que a criança quer é isso, né? É isso. Até a próxima quarta. Obrigada, meu Felipe. Valeu, obrigado pelo espaço aí. Obrigada, até mais. Valeu, gente. Obrigada,